Engenho Velho Engenho Velho Ainda tira o meu chapéu Eu me lembro da doçura, do sabor, da rapadura, da garapa e do teu mel Hoje passando em teu terreiro, ô meu velho pioneiro, que saudade que me deu As moeda em ferro jando, a madeira se rachando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, a madeira se rachando, teu destino é igual ao meu Engenho Velho O gemedor, tu foste um grande pioneiro Se o espírito não me engana, tu moias toda a cana que trazia o cambiteiro De uma légua de distância, a gente já escutava o aboio do vaqueiro O estalo do chicote que tangia uma gota de boi gordo tão parceiro Engenho Velho Eu me lembro da doçura, do sabor, da rapadura, da garapa e do teu mel Hoje passando em teu terreiro, ô meu velho pioneiro, que saudade que me deu As moeda em ferro jando, a madeira se rachando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, a madeira se rachando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, teu destino é igual ao meu As moeda em ferro jando, teu destino é igual ao meu